O Bruninho PES, ele vai te chamar pra gomar O DJ Manu Loして, ele vai te chamar pra gomar Na tchaca você toma Vai sentar no cacete, vai quicar no cacete Vai sentar no cacete, vai quicar no cacete Venta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, então pode sentar Venta na pica, na pica, na pica, na pica Venta na pica, na pica, na pica Olha quem, olha quem, olha quem, olha quem tá vindo ali Tudo, 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 tudo Busca só, não chegou, tô, tô, busca só, não chegou O que modifica o beat é o Manoloche É o Magnífico, é o Magnífico É o que tá Manoloche, é o Zó Brabo, é o Zó Brabo Chegou ele, o Brabo, DJ Brené em PZS Tchau, tchau, tchau Obrigado.